Programa multimídia diretamente do Elitas Buffet, grande lançamento da nova linha Volkswagen Adivantec Euro 5 Muita economia pra você, fique ligadinho, passe você também na Jodizel pra conhecer essa nova linha E é com grande alegria que a gente vai falar com Pedro Matheus Luciano, ele que também é estudante Mas está à frente da empresa, junto a toda a família É um prazer tê-lo no programa multimídia, e a expectativa, novos caminhões, mas uma tecnologia muito avançada, né Pedro? Tudo bem? Tudo bem Marcelo, boa noite, a expectativa realmente é grande, por causa de lançando uma nova linha Agora com novas vantagens, menos poluente, mais economia, com certeza Priorizando também o pós-venda, ou seja, depois a venda do caminhão ainda tem assistência técnica garantida Também com novos combustíveis S50, né? Que melhora até mesmo pra menos poluição pro meu ambiente Com certeza isso são mais vantagens pro cliente e pra poder entrar mais na concorrência, né? Isso é muito bom Pedro, e lembrando que tem um caminhão pra cada tipo de negócio, pra cada tamanho de negócio, né Pedro? É, realmente nossos produtos são feitos sobre medida para o seu cliente, para o nosso cliente na verdade Porque ele, por exemplo, seu negócio é pouco peso, mas muito volume, já tem um caminhão específico Já muito peso e pouco volume, isso aí vai do cliente da sua necessidade E a Jordina tá aberta pra atender a todos? Com certeza a todos, na região do Cariri, atendendo a todos com perseverança e muita dedicação, né? Maravilha, a gente quer parabenizar você e sua família toda por esse grande lançamento Sucesso, amigo! Obrigado, obrigado! Boa noite! Boa noite pra você também! Fique ligadinho, programa multimídia, nesse grande lançamento da nova linha Volkswagen Adivantec Euro 5 Não saia daí não! Grande lançamento, nova linha Volkswagen, não é? Caminhões aí muito legais, mais economia, menos poluição Rachede Bender está aqui ao meu lado, Rachede, é um prazer tê-lo no programa multimídia E é muito legal a gente ver uma tecnologia à disposição com tantos benefícios, né, Rachede? Pelo desenvolvimento, tudo bem? Tudo bem, Marcelo, boa noite! É um prazer estar aqui com você, na televisão O caminhão Volkswagen é um caminhão bom E agora com essa tecnologia do Euro 5, com economia menos poluente, é uma opção boa, boa escolha É uma opção boa, boa escolha, mas precisa ter assistência técnica e a GeoDiesel é super preparada, né? Esse pós-venda é maravilhoso Quanto a isso, não tenho o que reclamar Não tem, não tem, não tem A GeoDiesel, assistência técnica é ótima Eu acho que é a melhor da região E, Rachede, você que se utiliza de caminhões para escoar produtos, para trazer É necessário ter um equipamento de qualidade, não é? De qualidade e um equipamento mais importante, a assistência E daí, no caso, a GeoDiesel é campeã? É show de bola Você não fica no prego com a peça, não fica E você, Thalhão, já viu os caminhões, estão todos cobertos Está na expectativa? Olha, estou na expectativa, né? Na expectativa do preço básico Estou preço básico, mas também a GeoDiesel sempre tem boas condições, né, Thalhão? É, tem que ter, tem que ter, né? Maravilha A gente quer desejar sucesso para você, para o teu pai, Gilmar, para a Tecnolite toda E também para a tua nova empresa, né? Vamos fazer um comercialzinho aí Lógico, fala das máquinas Tudo em maquinário e para calçados Aí, deixa o telefone de contato, Rachede Telefone para contato 3571-2570 Maravilha Companheiro, sucesso, parabéns Obrigado, Marcelo, boa noite para você Boa festa Para você também Valeu Fique ligadinho Programa Multimídia Grande lançamento Volkswagen para você Super Consolatio You know, when you get there, in the sky Super consolation, oh yeah Touch the sky Super consolation You know, when you get there, in the sky Touch the consolation Touch, touch, touch the sky